Minhas amigas e meus amigos, encerramos agora um período de quatro anos em que ampliamos os direitos básicos do nosso povo. Mesmo com a crise no país, os maranhenses hoje têm mais acesso à educação, à saúde, à segurança. Nós juntos chegamos onde nenhum governo havia chegado antes. E pela primeira vez, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas tiveram acesso a novos serviços públicos. 2018 foi um ano muito importante, pois marcou a renovação desses compromissos por um Maranhão com mais oportunidade, justiça e prosperidade para todos. Eu quero agradecer muito a confiança e irei cumprir com determinação a missão de continuar a transformar o nosso Estado. Em 2019, vamos seguir nesse caminho. Nós vamos juntos construir mais escolas, mais hospitais, mais estradas. Cuidaremos das pessoas com programas sociais, visando a termos mais adultos alfabetizados, mais crianças cuidadas, mais acesso a programas como Travessia e Ninar. Que o espírito cristão da partilha, da comunhão, da fraternidade estejam no coração de cada um de vocês. E que a esperança de dias melhores mobilize todo o povo maranhense, porque é ela, essa esperança, que nos move. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo! E aí Legenda Adriana Zanotto